Vale anuncia o pagamento de dividendos. A Vale vem se configurando aí como uma das melhores pagadoras de dividendos na Bolsa de Valores. Inclusive no vídeo que eu fiz ontem, aí das empresas que você pode ter na sua carteira para receber proventos e bater a taxa Selic, que está em 4,25%. Eu já havia listado a Vale ontem no fim do expediente. A Vale soltou aqui esse fato relevante, divulgando a distribuição de remuneração dos acionistas. No caso aqui, excelente dividendos. Eu vou detalhar para vocês. Antes, vamos só dar uma olhadinha aqui como é que está a cotação da Vale. A cotação da Vale é R$ 108,76. Vale 3, subindo agora 2,70%. Forte e alta as ações da Vale. Antes de iniciar aqui o fato relevante, foi divulgado ontem, da distribuição dos dividendos, eu quero pedir a você, já deixa um like nesse vídeo, porque ajuda muito aqui na nossa produção de conteúdo. E se não é inscrito, se inscreva e ativa as notificações. Bom, eu sou o Raniel Linhares, vamos lá. Vale anuncia a distribuição de remuneração aos seus acionistas. Rio de Janeiro, dia 17 de junho de 2021, a Vale informa que o Conselho de Administração aprovou nesta data a distribuição de dividendos aos seus acionistas. O valor de, meu amigo, excelente, R$ 2,17 por ação. Você tem aí ação, tem 10 ações da Vale, vai receber R$ 21,77. Excelente o pagamento de dividendos da Vale, né? Essa distribuição, ora aprovada, não guarda relação com os dividendos a ser pagos regularmente em setembro de 2021, a ser declarado pelo Conselho de Administração nos termos da política de remuneração aos acionistas vigente, né? A política de remuneração dos acionistas da empresa Vale. Do valor de R$ 2,17, que foi anunciado por ação, R$ 0,71 por ação é declarado com base no balanço levantado em 31 de março de 2021, e se refere à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2021, observando o limite estabelecido no artigo 204 da Lei das Sociedades Anônimas, né? E o restante R$ 1,46 aqui por ação se refere a reservas de lucros constantes no balanço de 2020. Então vamos entender aqui como é que vai se dar esse balanço, como é que vai se dar esse pagamento, data com e data ex. Vamos lá. O pagamento da remuneração ocorrerá em 30 de junho de 2021, ou seja, no finzinho desse mês, e os acionistas terão direito ao pagamento conforme a seguir. Vamos lá. A data de corte para os adentores das ações da Vale negociadas na B3 será no dia 23 de junho, ou seja, quarta-feira. É isso, quarta-feira, dia 23 de junho. Quem tiver as ações da Vale vai ser a data de corte aí, tanto para as ações como para os BDRs. As ações da Vale serão negociadas como ex-dividendos na B3 e também na NICE a partir de 24 de junho, data com 23, consequentemente data ex dia 24. Os titulares de ADRs receberão os pagamentos através do Citibank, agente depositado dos ADRs a partir do dia 8 de julho de 2021. Meu amigo e meus amigos, vale informar ainda que o valor dos dividendos por ação poderá sofrer pequena variação em decorrência do programa de recompra e, consequentemente, alteração no número de ações em tesouraria. Nesse caso, a companhia fará um novo aviso a acionistas informando o valor por ação. Essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Nós temos também um grupo no Telegram e o link está sempre aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço para vocês e boa semana.